Em Santa Catarina, o Ministério Público enviou um pedido para a Superintendência da Polícia Federal no Estado para que os presos de competência estadual sejam removidos. A carceragem da Polícia Federal está com problema de superlotação. No dia 13 de junho, o Ministério Público Federal realizou uma inspeção ordinária na Superintendência da Polícia Federal. Na oportunidade, sete procuradores da República constataram que a carceragem da instituição está superlotada. Projetada para receber até dez presos, havia na carceragem 34 pessoas, sendo que destas, somente três estavam à disposição da Justiça Federal. Para reverter a situação, o Ministério Público Federal em Santa Catarina expediu uma recomendação à Superintendência para solicitar o remanejamento dos presos de competência estadual. O Procurador da República, Maurício Gotardo Guerum, responsável pela atividade de controle externo da Polícia em Santa Catarina, explica o objetivo da recomendação. Essa recomendação foi expedida com dois objetivos. O primeiro é fazer com que os presos que lá se encontrem, os presos à disposição da Justiça Estadual, que lá se encontrem, sejam removidos para o sistema estadual, para a cadeia pública estadual, para o presídio estadual. E o segundo objetivo é recomendar aos agentes de Polícia Federal e aos delegados de Polícia Federal que efetuem prisões em flagrante de crimes de competência da Justiça Estadual que remetam, após a laboratura do flagrante, esses presos aos órgãos estaduais. Esses foram os dois objetivos principais da recomendação que foi expedida. Segundo o superintendente da Polícia Federal, Renato Porciúncula, o órgão já está tomando as medidas cabíveis para atender a recomendação do Ministério Público Federal no prazo de 30 dias. A par disso, nós já estamos mantendo negociações com o Estado. Na realidade, essas negociações são quase que diárias. Cada vez que adentra a nossa carceragem um preso, nós imediatamente comunicamos ao Estado, a quem cabe a responsabilidade pela custódia desses presos, no sentido da obtenção de vagas. Evidentemente, nós estamos enfrentando dificuldades, repito, até momentâneas, conjunturais, em razão de que o Estado também está enfrentando um problema de falta de vagas crônico. Obrigado. Obrigado. Obrigado.